Fala pessoal, beleza? Vai ter mais vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como criar um servidor no Minecraft 1.18.1 Esse método aqui vai servir pra Minecraft Java Edition, Minecraft Bedrock Edition e Minecraft Celular em geral, tá bom pessoal? É bem simples, bem fácil, só vocês seguirem passo a passo que eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que vocês vão iniciar o servidor e eu vou entrar no servidor pra mostrar pra vocês que funciona 100%, certo? Aqui, tem dois métodos que vocês conseguem entrar. Um pelo Google mesmo, você pode iniciar a sessão aqui. E o outro método é você se registra aqui, que vai pedir e-mail, essas coisas, pedir teus dados aí. No caso eu já tenho uma conta aqui, no caso eu só vou iniciar a sessão. Beleza, assim que você vai entrar aí, vai mostrar os servidores que as pessoas te dão permissão, certo? No meu caso aqui, esse daqui é o meu servidor, o único servidor que eu tenho permissão é o meu mesmo, ninguém deu permissão pra mim, mas se você tivesse outros, é, outra pessoa te deu permissão pra mexer no servidor dela, que tem como, é só vocês virem aqui em servidores e vai aparecer essa página aqui e você clica no servidor que você quer mexer nele. Pronto. No meu caso aqui, o meu servidor, ele está aberto, como vocês podem ver aqui, tem três pessoas jogando, ele está usando aí 2GB de RAM, certo? E aqui as configurações aqui, no caso eu estou usando o software Spygote aqui, pessoal, é por causa dos plugins que eu coloco plugins no servidor, é preciso usar esse daqui. Versão 1.18.1, certo? Aqui, pessoal, está vendo aqui do lado tem várias opções, se vocês forem aqui em softwares, vai aparecer as versões aqui, está vendo, pessoal? Vanilla, esse daqui é pra plugins, Forge é pra mods, entendeu? É Snapshot, é Snapshot normal, esse daqui é pra plugins também, Fabric é pra mods do Fabric, tem Modpacks, tem esse daqui é pra plugins, esse daqui é plugin e mods, certo? Aqui, pessoal, tem a edição do Bedrock Edition, que vocês conseguem utilizar tanto pro Windows 10, como pro Minecraft Pocket Edition aí, o MCPE, tá bom? Bedrock e Pocket Mine aí, tá bom? Você consegue utilizar as versões aí, no caso aqui, é esse Pocket Mine, que é se você quiser colocar algum plugin aí pra jogar, tá bom? E você seleciona, no caso aqui, eu selecionei o plugins aqui, entendeu? Aqui nos plugins, eu selecionei a versão mais atual, que é 1.18.1, que é melhor essa atualização aqui, lembrando que esse servidor aqui é novo. Aqui, no Opções, você consegue configurar muita, muita coisa mesmo, tá bom, pessoal? No caso aqui, aqui você consegue alterar o nome, essas coisas aqui, não precisa mexer. Isso daqui você pode alterar o IP do servidor, né? Aqui embaixo a fotinha. Aqui embaixo, pessoal, você consegue ver quantas vagas você consegue, sobrevivência, dificuldade, playlist aí, pirata, PVP, voar, bloco. Você consegue mexer em todas essas configurações aqui, proteção do spawn, tá bom, pessoal? E depois que você configurou, mexeu nessas coisas, vocês vão em servidor. Simplesmente, aqui vai aparecer iniciar. Você clica em iniciar o servidor e vai começar um tempo que o servidor abrir, entendeu? E vai abrir o servidor. E, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tiver alguma dúvida, como instalar plugins aí, se quiser que eu traga pra vocês alguma outra coisa, deixa nos comentários aí, tá bom, pessoal? Esse daqui é o melhor servidor que tá tendo atualmente, tá bom, pessoal? É o canal grátis, lembrando que é grátis, você não vai pagar nada. E é isso aí, obrigado, meu amigo, que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!